O Informativo Notícias continua agora com o Papo de Boleiro. Diogo Bote e Márcio Souza é com vocês. Olá, Rita de Cássia. Nós damos sequência ao Informativo Notícias com o Papo de Boleiro. A homenagem a Fernandão e a goleada do Internacional. A vitória do Grêmio no fim de semana e o retorno de Dunga à Seleção Brasileira agora no Papo de Boleiro. O fim de semana foi de movimentação estrela e teve muita gente suando a camiseta na rústica, Diogo Bote. Foi bonito, Márcio. Foi bonito. O pessoal levantou cedinho, inclusive nós, né? Cedinho, domingo de manhã, acompanhar a oitava edição da rústica de inverno da Cidade Estrela. Bem bacana, mais de mil pessoas presentes. A organização do evento confirmou 700 e poucos inscritos, né? Mas acredita que tenha superado o número da marca de mil e com as pessoas que ingressaram para fazer a caminhada, né? Foi bem bacana, assim, atletas de ponta de mais de 30 cidades do estado compareceram ao evento. Destaque para a Sabine, que conquistou a medalha de ouro nos 10 quilômetros. Sabine Hitch, que é da Unisc de Santa Cruz, campeão pan-americano, já disputou até a Olimpíada. Então, um grande destaque aí do esporte gaúcho até nacional. Teve presente aí em Estrela e conseguiu... Não veio fazer turismo, né? Veio correr mesmo. E acabou garantindo a marca dos 10 quilômetros. Bacana que esse tipo, essa modalidade está cada vez mais prestigiada, pelo menos aqui na região, né? É, tu sabe, né? O Marcelo está conversando com o secretário lá, o Júlio, o Júlio Saldanha. E eu perguntei, foi uma das perguntas que eu fiz para ele. Por que tu acha que a corrida, cada vez mais, ela ganha em importância, as pessoas têm aderido mais ao esporte? Porque na correria do dia a dia, hoje, tu precisa de um esporte que tu mesmo gerencie. E a corrida é um desses, né? Tipo, ao contrário do futebol, do vôlei, que são esportes coletivos, onde tu precisa de uma equipe para acontecer, a corrida, a caminhada, é do teu tempo. Então, agora deu um tempinho, vai fazer e tal. Então, tipo, a corrida tem, e tem ganhado amplitude maior, em função muito disso. As pessoas conseguem gerenciar melhor o seu tempo envolvendo o esporte. Ele está de volta à seleção brasileira. O... Parece, é o nome de um dos anões, mas parece outro, né? É o Dunga, mas parece o Zangado. Dunga, de novo, no comando da seleção, Diogo Vot. Tô de luto, né, Marcelo? Tô de luto preto, né? Porque, como é que, qual é o discurso da seleção brasileira quando depois de tomar set da Alemanha e demitir Filipão e tudo mais? Renovação. O que o Dunga vai acrescentar de renovação à seleção brasileira? Nada, né? Figurinha repetida, se tivesse ganha alguma coisa, alguma coisa nesse sentido, assim, que o Filipão voltou, depois de ser campeão em 2002, acabou retornando. Mas o Dunga, gente, sério mesmo, o Dunga, eu acho que não tem nada a acrescentar à seleção brasileira do que ele já mostrou em 2010, período de 2006, 2010, onde ele ficou à frente. Então, eu acho um retrocesso nessa questão de renovação e de melhorar a seleção brasileira, que era o diálogo da CBF, assim, anuncia o Dunga, sabe? Eu acho que, muito arriscado, fiquei com medo agora que o Brasil, pela primeira vez na sua história, não consiga classificação à Copa do Mundo. Aliás, as eliminatórias estão aí e vai ser muito forte. Não vai dar pra ter uma ideia nesse primeiro amistoso, mas ainda neste ano nós vamos ter uma ideia do que será o Dunga, né? Pois é, Márcio, mas as ideias são as mesmas, entendeu? De 2006, 2010, agora, é mesmo, é o mesmo cara, entendeu? Então, eu não consigo ver essa questão que a CBF falou tanto com o nome desses, sabe? Quando o ônus do Gilmar e o Rinaldi, a questão de empresário, não sei o quê, ali a galera ficou com o pé atrás. Mas agora com o Dunga, sabe? Eu não consigo enxergar um processo de inovação que tanto a CBF falou pra alavancar o futebol brasileiro aí. Eu acho que a CBF foi mal nessa e é esperar agora, tomara que o morgelim. Figurinha repetida, não preenche álbum. Figurinha repetida, não preenche álbum. Isso aí. Bom, o domingo foi emocionante para os colorados. O Internacional fez homenagens ao Fernandão, ao craque Fernandão, nesse primeiro jogo, no Beira-Rio pós... É, quando o falecimento do Fernandão, o Inter já tinha entregue o Beira-Rio à FIFA, né? Pra realização da Copa do Mundo. Então, foi o primeiro jogo de reencontro da torcida com o seu estádio. E para o Dunga prestar homenagem ao ídolo Fernandão, né? Foi bonito, não é isso? A gente acompanhou pela televisão, troço realmente muito emocionante. Quem teve lá, mais de 32 mil colorados foram até o estádio prestar sua homenagem ao Fernandão e assistiam grandes espetáculos que o Inter deu em campo depois, né? Mas eu acho que a questão... O Fernandão internizou, assim. Eu acho que foi uma marca muito importante e bem interessante com a torcida. E o próprio clube fez com o seu ídolo. Na matéria da TV Inter, você vê a entrevista coletiva com a esposa do Fernandão, Fernanda. Eu sempre soube que o Fernandão era muito querido. E ele também sabia. Mas eu nunca imaginei que fosse assim. Depois do que passou, nos dias, assim... No dia, eu recebi um telefone... Não foi pra mim, mas chegou a mim um telefonema do Inter. Perguntando se eu queria trazer o Fernando. E hoje... Eu não imaginava que ia ser assim. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu traria. Porque o que fizeram foi uma coisa que... Eu esperava que ele fosse... Que fossem fazer alguma coisa, mas não esperava que fosse uma coisa tão grande. Porque ele era simples. Eu acho que nem ele achava que ele era tanto. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu não trouxe o Fernando porque... Em consideração a mãe e o pai. Na verdade. Na primeira coisa que eu pensei foi na mãe e no pai dele. Que eu não podia tirar ele do lado dos pais. E uma segunda coisa, devido às circunstâncias do que aconteceu... Começou a demorar muito e não foi legal. Então, eu achei que era expor ele de uma forma que ele não estava bem pra ser apresentado. Então, foi isso. E agora vendo, assim... Nossa, eu nem esperava. A gente passou por dentro, todo mundo cantando e... Só tenho a agradecer. Obrigada pra todo mundo. Os filhos de Fernandão entraram em campo com os jogadores colorados. E receberam de Índio e Alex uma camisa com o nome do Capitão. Emocionando os ex-companheiros. Em homenagem ao Capitão, todos os atletas usaram uma tarja preta em sinal de luto. Além disso, as crianças vestiam uma camisa especial. Trazendo à frente o nome de Fernandão e o número 9 com o rosto do Capitão desenhado. E na hora do minuto de silêncio, aplausos de pé. Aquele que fez a torcida toda gritar com as maiores glórias do Internacional. Diogo Bote, além de emoção, os colorados também ficaram encantados com o Inter. O Inter que aplicou 4x0 no Lanterna Flamengo. O Inter foi muito diferente e se impôs do início ao fim contra o Flamengo. Correu poucos riscos. O Dida participou muito pouco do jogo. O Inter tomou contra a partida no primeiro momento. Todos os jogadores com a camisa com o nome Fernandão atrás. Parece que o ídolo fez bem aí o time que avançou. A preocupação ficou por conta do Arangues, que voltou a jogar como titular. Mas sentiu de novo o problema no joelho. Saiu ainda no primeiro tempo, antes dos 20 minutos. É uma preocupação para o jogo contra o Bahia. Ele já está fora nessa próxima partida do Inter. Mas quem sabe ir para recuperar melhor. Eu acho que o Arangues é peça fundamental no esquema do Abel. E vai fazer muita falta. Mas em campo o Inter sobrou. Fez 4 aí com tudo que é direito, homenagem e a festa. Foi completa. O Alex, que também está em recuperação física, também aproveitou. O Alex é o único remanescente da conquista do Internacional no 2006, do Campeonato Mundial. Onde o Fernandão foi o grande ícone. Então a homenagem foi para o companheiro, mas foi para o amigo também. O Alex, diz até, deu entrevista no final do jogo, na saída do campo. Que falou, tipo, é um negócio que ainda não caiu a ficha e tal. Está sentindo muito ainda. Então foi um jeito de homenagear ele. Que siga iluminando todos os colorados aí. O Fernandão, que hoje não está mais entre nós. O Grêmio no sábado também fez a sua parte. Foi a Santa Catarina e venceu o Figueirense por 1 a 0. Quebrou o jejum, né, Marcio? Quatro jogos sem vitória, quatro jogos sem gols. O Grêmio voltou a se reencontrar com a bola na rede. Vamos dizer assim. Juliano, seu segundo jogo como oficial, com a camisa do Grêmio, deixou a marca. Fez 1 a 0. O gol que decidiu a partida. Foi logo aos três minutos. Era uma tabela com o Alain Ruiz. O Juliano acabou aproveitando e fazendo o gol. O Juliano que era, era a nossa aposta para dar um outro ritmo ao meio campo gremista. E tem dado resultado. É um jogador que assume a responsabilidade. Parte para ser um adversário. E outra, ele abre espaço para que os avantes consigam se movimentar e consigam chegar na cara do gol. O que está faltando ainda para o Grêmio é o Barcos. O Barcos precisa voltar a ser o Barcos, que a gente já conheceu ele. Mas que tem muito abaixo aí. E se o Anderson Moreira continuar com sua teimosia, quem só tem é perder o próprio Grêmio. Tem o Lucas Coelho voando no banco de reservas. É isso aí. Com os resultados do fim de semana, Diogo, nós temos a classificação do Brasileirão. Classificação na tela para nós. O Cruzeiro é o líder com 25 pontos. Abre muito o Cruzeiro nessa décima primeira rodada aí. Seguido do Corinthians com 20. Aí nós temos um batalhão de time com 19. Do terceiro é o Fluminense. O quarto é o Atlético Paranaense. O Inter aparece na quinta posição. Seguido do São Paulo e do Grêmio. O Grêmio é o sétimo com 19 pontos. Na oitava posição com 18 pontos aparece o Sport. O nono é o Santos com 17. Seguido do Goiás também com 17. O Atlético Mineiro aparece em décima primeira posição com 15. Seguido do Palmeiras com 13. Do Botafogo com 12. Do Criciúma com 11. E da Chapecoense com 11. O Bahia é o primeiro antes da zona de rebaixamento com 9. Na décima sexta posição. O Figueirense... O Vitória na décima sétima com 8. Seguido de Figueirense, Curitiba e o Lantaninha Flamengo. Fecham os 20 melhores da Campeonato Brasileiro. É isso aí. Não tem nem a Flamengo, hein? Que fase do Flamengo, né? Fase. Recebido depois da briga com o André Santos. Recebido no Rio de Janeiro com um Vaias e tudo mais. Segurança redobrada lá. Flamengo aí, time grande, difícil, né? Contornar isso. Vai ser complicado o ano do Flamengo. Segundo semestre de terror. É de segurar para não cair. Pela primeira vez. O Flamengo é um dos cinco aí que nunca caiu. Vamos conversar com o advogado Fluminense. Amanhã a gente fala também de Série B do Brasileiro, né? Série B. Série B. Tá bombando. Vamos, vamos. Rodada amanhã. Não tem uma rodada a mais com o Campeonato Brasileiro da Série A. Série B segue firme. É isso aí. Nós voltamos amanhã, seis da tarde, com o Informativo Notícias, a Dona Rita de Cássia. Na sequência vem a gente com o Papo de Boleiro. Tchau. Até logo. Tchau. Tchau.